Duas pessoas foram presas com entorpecentes durante uma fiscalização policial na BR-259 em Governador Vladares. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 3 kg de maconha foram apreendidos com a dupla. O sargento Edjai Minakini participou da ocorrência. Você vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar, IDS. Durante o patrulhamento na rodovia, já vistamos dois elementos de uma motocicleta, atitude suspeita. Quando nos viram, ficava bastante apreensivo, gerou suspeição. Fizemos abordagem, tentava evagir a princípio. E durante a abordagem foi encontrado cerca de 3 kg de maconha. Segundo eles, apesar de não conhecerem bem a cidade, já havia chegado na entrada da cidade. E estava me levando pra cidade resplendor. O maior já tem passado por tráfico de drogas.